Nós vamos falar de contrabando e deixar os senhores livres para as perguntas que acharem que são oportunas no momento. Bem, relativamente à questão de contrabando, é muito importante esclarecer que nós temos, ao longo dos últimos anos, intensificado as nossas ações através do nosso novo plano de fronteiras, com o objetivo exatamente de combater esta prática que é nociva. Nós temos a absoluta clareza que é necessário aperfeiçoar ainda mais o que estamos fazendo. Já já vamos dizer a vocês o que nós temos pensado e o que estará projetado para o próximo período. Mas se nós olharmos os números relativamente ao que vem sendo feito nos últimos tempos, praticamente ao longo do governo da presidência de Morocef, nós veremos que os resultados são impactantes e impressionantes, o que mostra que, primeiro, que um trabalho vem sendo feito. Em segundo lugar, claro, aponta para os caminhos que devem ser seguidos daqui para frente. Os senhores devem ter recebido dados. Eu quero apenas destacar alguns. Uma das questões centrais que nós sabemos no plano do combate ao contrabando e ao descaminho é a necessidade que nós temos de investigar e de punir. Investigar do ponto de vista de apurar efetivamente ao correio do delito, punir aquele que o praticou e desbaratar organizações criminosas que estejam atuando na prática desse crime. Então, o primeiro dado que eu queria dizer aos senhores é o seguinte. Nós tivemos, de 2011 a 2015, esse dado vocês não têm em mãos, mas eu vou lhes passar agora, 69 operações da Polícia Federal para atingir especificamente organizações criminosas que atuam no campo do contrabando ou do descaminho. Outros esclarecimentos estão aqui, o doutor Galor, o doutor Oslaim, estão aqui da Polícia Federal, podem esclarecer. Nessas operações foram presas 597 pessoas. Vejam, não estou falando de pessoas presas por causa de contrabando ou descaminho. Estou falando de pessoas presas por força dessas operações de combate ao crime organizado. Então, portanto, nós temos priorizado, sim, o combate ao crime organizado. 69 operações contra essas organizações não é um número pequeno, ao contrário, é um número bastante elevado, o que mostra o esforço da Polícia Federal na perspectiva de atacar as organizações criminosas que atuam nesta área. Do ponto de vista dos inquéritos, porque o inquérito não se dá apenas em relação a organizações criminosas, mas se dá em relação a todas as situações de contrabando ou descaminho que são detectadas e precisam ser investigadas. Observem, e esse número está na mão dos senhores. Nós tínhamos, em 2010, ou tivemos em 2010, 1.109 inquéritos policiais instaurados. E aí você tem uma certa sazonalidade de situações explicável por uma série de fatores. Mas vejam a subida do número. Em 2014, nós tivemos 4.692, ou seja, mais de quatro vezes o número de inquéritos que haviam sido instalados em 2010, o que mostra efetivamente esse esforço. E só neste ano de 2015, nesses primeiros meses, já tivemos 1.083 inquéritos. Então, portanto, isso mostra que nós temos uma situação de busca de combate a esse tipo de crime, que consideramos nocivo, nocivo ao país em várias perspectivas, e através da instauração de inquéritos e de investigações. Outra situação que mostra, alto de prisão em flagrante lavrados. Nós tínhamos prendido 1.151 pessoas em 2010, e aí nós temos tido um universo de prisão maior. Hoje nós temos 1.688 autos de prisão em flagrante lavrado. E tivemos, portanto, então, uma situação de acréscimo evidente dos trabalhos da Polícia Federal no combate a essa situação de criminalidade. No que diz respeito à própria PRF, Polícia Rodoviária Federal, os números também demonstram um esforço da corporação no enfrentamento a esse tipo de situação. Vejam, eu quero destacar particularmente algo que tem se preocupado muito o país, que é a questão do cigarro. Nós tínhamos, relativamente ao cigarro, em 2010, a apreensão de 3.067.106 unidades. E hoje nós temos 4.528.407. O que mostra, do ponto de vista dos números, que as políticas estão implementadas e que nós estamos em campo agindo. A grande questão é, nós temos mais 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais aproximadamente 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Nós precisamos ainda mais melhorar o nosso plano de fronteira. Então, nesta perspectiva, o que nós estamos pensando? Nós temos nos reunido já há alguns meses com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério da Defesa e com a Receita Federal para aperfeiçoarmos o nosso plano. E esse plano, ele vai na linha de nós, primeiro, aumentarmos a fiscalização, ou seja, de que forma nós podemos aumentar a fiscalização e os trabalhos de inteligência para pegarmos as organizações criminosas. Uma fronteira da vastidão que nós temos no Brasil só se enfrenta com trabalhos de inteligência. Vamos ter clareza. Então, para isso, nós estamos. Já compramos, no ano passado, scanners veiculares, que estão com a PRF, que são cinco scanners que compramos, e vamos já comprar mais este ano. Inclusive, para fazer doações aos estados de fronteira, conforme a Senasp tem o programa do ENAFRON, que é uma estratégia específica do plano de fronteira, para apoio aos estados de fronteira. Com esses scanners veiculares, você detecta situações de contrabando que estão dentro dos veículos. Então, se nós imaginarmos que é uma coisa simples detectar mercadorias contrabandeadas, não é fácil. As coisas são escondidas em caminhões, escondidas em ônibus, escondidas em carros. E o scanner veicular permite e facilita essa possibilidade. Então, nós temos como horizonte adquirir novos scanners, os VANT, os veículos aéreos não tripulados, estão na região de fronteira, estão trabalhando na questão do contrabando. E isto é uma coisa importante, porque nós estamos planejando, no futuro, quantas mais unidades terão que ser adquiridas, para que nós possamos ter uma ampliação dessa situação, do ponto de vista operacional. Então, nós estamos investindo nessa parte, como também nós temos investido muito na cooperação internacional nesse aspecto. Ou seja, o diálogo com as polícias de outros países têm nos facilitado e ajudado, mas nós precisamos intensificar. Hoje, a Polícia Federal tem adidos em todos os países de fronteira do Brasil, o que permite um diálogo e uma relação próxima e mais estreita na troca de informações, de inteligência com as outras polícias. E, finalmente, nós temos a questão dos Centros Integrados de Comando e Controle, que nós daremos a todas as capitais brasileiras ao longo do governo da Presidenta Dilma Rousseff. O objetivo nosso é que, também, prioritariamente, os Estados de fronteira tenham esses Centros de Comando e Controle, para que nós possamos utilizar, de maneira integrada com as polícias estaduais, as ações de fronteira integradas com as Forças Armadas, porque, como todos sabem, as Forças Armadas também têm um papel de fiscalização nas fronteiras por determinação constitucional. Então, o nosso objetivo é esse, sem prejuízo de outras medidas inovadoras. Por exemplo, nós queremos, estamos muito empenhados para que saia do papel um projeto na região sul do país, na Tríplice Fronteira, que é o projeto que tem por objetivo fazermos um parque linear ali na região de Foz do Iguaçu, nos 12 quilômetros que vão da ponte da Amizade até o lago Itaipu, que é o chamado projeto Beira Foz, que foi, por sugestão nossa, desenvolvido pela Itaipu Binacional e que busca reurbanizar toda aquela faixa de fronteira, o que trará grande dificuldade para que, através do Rio Paraná, as mercadorias possam ter entrada no país. Então, essa é uma iniciativa que já há um projeto, nós estamos rediscutindo esse projeto, nós vamos designar um delegado da Polícia Federal especificamente para cuidar deste projeto, porque, efetivamente, nos parece indispensável para a reurbanização daquela região e criar cada vez mais obstáculos àqueles que praticam esse tipo de ilícito. Da mesma forma, o que nós pretendemos inovar nesse período é incorporar a sociedade civil nesse plano. Nós tivemos já uma reunião com o Instituto Ético, que reúne várias empresas. O nosso objetivo é ter uma colaboração estreita também com a iniciativa privada para que nós possamos detectar problemas e agir em comum no combate ao contrabando e ao descaminho. Então, portanto, lhes digo, o governo, através das suas polícias, e o Estado brasileiro têm agido, os números demonstram isso. É verdade, todavia, que é necessário aperfeiçoar e combater ainda mais esse tipo de prática. E é nessa perspectiva que nós estamos nos reunindo dentro do governo para que nós possamos, então, lançar, em curto espaço de tempo, um novo projeto de aperfeiçoamento do nosso plano de fronteiras, que seguramente, a partir da experiência que nós tivemos com a Operação Sentinella e a Operação Ágata, será melhorado no próximo governo da Presidenta Dilma Rousseff. Em síntese, esses são os números. Os senhores têm os números aqui. Se quiserem mais demandas e indagações, poderão fazer, como também outros assuntos que, porventura, tenham interesse. Ah, sim, eu esqueci, a Mariana está me lembrando. Eu esqueci de falar que nós também fizemos modificações legislativas. Uma delas, em junho de 2012, 14, perdão, que elevou a pena do crime de contrabando. Então, aqui está, depois, a disposição dos senhores, que nós, por iniciativa do governo, fizemos essa proposta, justamente para estarmos mais instrumentalizados, do ponto de vista da ordem jurídica, para reprimir esse tipo de ato ilícito. Então, estou à disposição dos senhores e das senhoras. Bom dia, está ligado? Bom dia, ministro. Bruno, do Valor Econômico. Queria aproveitar a disposição do senhor para tratar de outros assuntos, para perguntar do impacto do corte orçamentário nas ações do MJ. A questão do plano de fronteiras, o senhor mencionou, por exemplo, diz respeito à aquisição de equipamentos e inteligência. Imagino que isso demande um volume grande, expressivo de recursos. E o senhor falou da colaboração da sociedade civil e setor privado. Como exatamente seria essa colaboração? Bom, relativamente ao corte orçamentário, eu quero dizer, com toda franqueza, que todo governo tem que se penhar para cumpri-lo. É uma necessidade. A nossa avaliação é que a equipe econômica age corretamente ao fazer estes cortes é necessária para que o país tenha uma política e um equilíbrio nessa hora. Então, todos nós temos que entrar e fazer o nosso esforço para fazer com que cada centavo que nós tenhamos renda o dobro. Claro, ou seja, quero dizer o seguinte, quando eu não tenho dinheiro para tudo, eu tenho que ter gestão melhor para atender as demandas. Então, o que nós estamos fazendo no Ministério da Justiça é equacionar tudo isso. Eu tenho que melhorar ainda mais a gestão para que aquilo que eu tenho possa render mais. Acho que isso é uma tarefa, é um dever, e nós temos que estar juntos nesse processo. A própria nossa equipe tem consciência disso e lhe garanto que nós não teremos não só nenhum abalo no nosso plano de fronteiras por força destes cortes, mas como nós melhoraremos ainda mais aquilo que está sendo feito. Digo que é possível que, com a melhoria da gestão e da integração com os estados, isto é perfeitamente factível. É evidente, quando você tem mais dinheiro, você ainda pode fazer mais, mas é possível com o que temos fazermos muito e melhorarmos o nosso desempenho. A colaboração. A colaboração. O Instituto Ético, ele nos procurou exatamente para se colocar à disposição do Ministério para planos. Nós achamos que, primeiro, muitas vezes o setor privado tem informações e tem sugestões importantes para o desenvolvimento de políticas. Nós já começamos a colher algumas sugestões sobre eles e acho que, muitas vezes, certas iniciativas que extravasam o plano policial podem contar com a participação do setor empresarial de forma positiva. Exemplo, Parque Beira Fós. Ali não é um projeto policial. Embora ele envolva a construção de três torres de fiscalização ali na fronteira do Rio Paraná e uma estrada que permitiria à polícia percorrer e combatendo mais agilmente eventuais barcos que ultrapassem e desaguem mercadorias no Brasil, ele implica num processo de reurbanização, num processo em que a iniciativa privada pode colaborar. Ou seja, se eu reurbanizar aquela margem do Rio Paraná com a presença de restaurantes e hotéis, como está previsto, eu tenho um impulso turístico para a região e, ao mesmo tempo, um combate eficaz a esse tipo de ato ilícito que atinge a região. Então, a iniciativa privada pode colaborar. Pode colaborar apoiando, trazendo, estimulando empresários que investam no projeto. Quando o projeto estiver devidamente acabado, nós vamos fazer uma apresentação e vamos pedir a colaboração da iniciativa privada para que nós, em conjunto com o governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, possamos desenvolver. Essa é uma ideia pioneira, que já está em gestação há algum tempo e nós queremos que agora saia do papel, por isso vamos destacar um delegado da Polícia Federal para cuidar dessa questão. Mas, na medida em que ela se viabilize, nós podemos levar essa mesma experiência para outros pontos do Brasil. Ou seja, fronteira não é só uma questão de policiamento, ela é uma questão também de desenvolvimento da região. Quanto mais desenvolvida econômica e socialmente a região de fronteira, menos permeável ela é à prática de atos ilícitos, particularmente, inclusive, do contrabando. Ou seja, a população passa a ter outras formas de vida e de construção econômica. Então, esta visão que nós temos, nós queremos, nesse segundo mandato da Presidente Rousseff, implementar, ou seja, trazer o combate ao crime organizado com um conjunto de ações que são de natureza do exercício do poder de polícia, é fato, mas que também são do plano de desenvolvimento econômico, social e urbanístico. Ah, esqueci de falar também. Nós temos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que também tem proposto políticas importantes. Esse foi um conselho que já foi criado há alguns anos. Hoje, o Gabriel, o secretário de ações legislativas, é quem preside o conselho. Ele reúne entidades, empresas privadas e o governo, na formulação de políticas e várias iniciativas, inclusive de cunho legislativo, têm sido apreciadas e permitem uma integração e de esforços da sociedade brasileira no combate à pirataria e ao contrabando. Ministro, eu queria saber, em relação ao combate à pirataria por meio da internet, se o governo tem previsto algum tipo de mudança na legislação para melhorar a questão do rastreamento mesmo das finanças, que alguns sites são ilegais e a pessoa não tem como fazer esse rastreamento do que exatamente ela pagou. Veja, a Polícia Federal tem todo um setor que cuida dessa situação e que está atenta a isso. Nesse plano, nós não podemos falar muito de situações concretas, porque isso significa entrar em situações de apuração sob sigilo. Mas eu lhe garanto que, no âmbito daquilo que é possível, a Polícia Federal tem agido com a eficiência e o reconhecimento social que todos nós somos testemunhas. Ministro, Renata, da Rádio Gaúcha. A minha pergunta é sobre os haitianos. Os estados do sul do Brasil têm reclamado que o Ministério não está informando do envio dos imigrantes para algumas cidades e eles dizem que tem cidades que não comportam mais imigrantes em termos de mercado de trabalho, que foi um dos principais atrativos quando se começou essa integração. Semana passada, a gente tentou que o Ministério nos explicasse a respeito de como está sendo feito isso e, na prática, como é que vocês estão fazendo para coibir a ação dos coiotes. A gente recebeu uma nota que não explicava isso. Então, eu queria que o senhor falasse o que está sendo feito. E também a respeito desse visto. Essa nota dizia que o Ministério tentaria facilitar o visto para que essas pessoas viessem de forma legal, para evitar que viessem de forma ilegal. Enfim, queria que o senhor explicasse isso. Essa questão dos haitianos tem merecido uma grande atenção nossa, apenas deixando claro. O envio de haitianos a diferentes estados, a nosso ver, ele tem que ser feito de forma articulada entre o Estado que recebe a entrada desses migrantes com o governo federal e os governos estaduais em que, porventura, eles desejem ir. A partir do momento em que a situação deles no Brasil é legalizada, eles têm direito de ir para qualquer Estado. Então, não existe, obviamente, uma política de você vai para aquele Estado, vai para aquele outro. Eles decidem, obviamente, para onde eles vão. E o que o governo federal tem feito é buscar articular isso com as esferas de governos estaduais que, obviamente, envolvem o recebimento de imigrantes e a destinação de imigrantes. Bem, o que nós fizemos? Houve um descompasso informativo em algumas situações, é fato. Todos vocês acompanharam pela imprensa. E o Ministério da Justiça, então, tomou as medidas necessárias para buscar articular melhor essa situação. Inclusive, ontem, foi feita uma reunião do secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, com os secretários estaduais responsáveis por essa questão, justamente para afinar, para ver que melhor maneira nós podemos dar um tratamento a esta questão, seja do ponto de vista dos Estados, seja do ponto de vista dos próprios haitianos, que merecem ter um tratamento digno e que é determinado pela própria legislação brasileira. No que diz respeito às outras questões, nós temos clareza o seguinte. O Brasil sempre teve e terá uma política de acolhimento aos migrantes e de respeito aos direitos humanos. Ou seja, essa é uma postura brasileira que, inclusive, é reconhecida pelo mundo. Todavia, isso não quer significar que nós não devamos combater o crime organizado com vigor. Porque o que tem acontecido na entrada de haitianos, particularmente no Estado do Acre, é uma situação onde coiotes, organizações criminosas, que cobram caro o que fazem dos pobres haitianos, acabam agindo e criando um problema que, evidentemente, é inaceitável. Ou seja, nós tiramos como linha o combate duro às organizações criminosas. De que maneira nós faremos isto? Primeiro, em diálogos com o Itamaraty, em reuniões que tivemos conjuntas com a Casa Civil, o Itamaraty, nós tiramos uma política de ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe por meio da nossa embaixada. O Itamaratista já está tomando as providências necessárias para que nós possamos ampliar a emissão de vistos, você reduz o mercado de ação dessas organizações criminosas. Seguramente, um haitiano que consegue um visto sai mais barato para ele vir de avião para o Brasil com o visto regularizado do que se submeter aos dramas de uma viagem mais cara até que a própria passagem comandada por essas organizações criminosas. Então, portanto, esta é uma primeira providência. A segunda providência que nós temos que tomar, e tomaremos agora, provavelmente a semana que vem, é uma busca de entendimento mais aperfeiçoado com os governos do Peru, do Equador e da Bolívia. Claro, porque esses países são a rota de passagem dessas organizações criminosas. Então, nós queremos dialogar com esses países para que nós possamos ter um esforço conjunto de combate a essas organizações criminosas. E de que maneira nós vamos fazer esse diálogo, está previsto e, portanto, bem provável que assim venha a se consumar, tirando situações que obviamente fogem do nosso controle, uma viagem minha, do Dr. Galoro, da Polícia Federal, de gente destacada pelo Itamaraty, para que na próxima segunda, terça e quarta-feira, nós possamos estar no Peru, no Equador e na Bolívia. Ou seja, em três dias nós vivemos esses três países justamente para buscar o diálogo na unificação de ações de enfrentamento a essas organizações criminosas. Então, a nossa política, que continua a ser a política de respeito aos direitos humanos, de acolhimento aos migrantes, como tradicionalmente nós sempre fizemos na nossa política brasileira, passa por uma ampliação da capacidade de vistos em Porto Príncipe e passa por ações de combate conjunto das nossas polícias com as polícias de outros países a essas organizações criminosas. Nós temos clareza que, como nós recebemos esses coiotes apenas na entrada do nosso país, nós precisamos intensificar esse combate através de ações policiais com os outros países, sem a colaboração dos quais será praticamente impossível ter um enfrentamento mais duro como nós queremos com essas organizações criminosas. Vocês têm uma ideia de qual a questão de qual o tempo realmente para saber quanto vamos ampliar esses vistos? Não, nós vamos ampliar os vistos na nossa capacidade máxima de obtenção. Claro, ou seja, o Itamaraty está fazendo os estudos, inclusive, de duas naturezas, para criar uma rotina de permanência maior da expedição de vistos e também numa situação de expedição de vistos em caráter emergencial em Porto Príncipe. Nós também vamos dialogar com o Itamaraty para que, nas próprias Embaixadas de Lima e outras Embaixadas onde há o percurso, se possa buscar estimular a obtenção de vistos, inclusive com campanhas de orientação, campanhas, digamos assim, publicitárias em relação a... Se você quer ver o Brasil, não pegue a organização criminosa, você corre risco. Obtenha-se o visto. É a parte de orientação social que acredito que, se nós conseguimos articular com esses países, terá um enfrentamento muito maior a essas organizações criminosas que realmente praticam crimes em relação a esses haitianos, valendo-se da sua necessidade, que são inaceitáveis. Olá, ministro Ivan, da Agência Brasil. Sobre a questão da FIFA, como é que o Ministério vai tratar as investigações aqui no Brasil? Se o governo pensa, não sei nem se é o governo, mas mudar essa ideia de que, como é uma situação privada, ela não pode ser investigada. E queria saber sobre uma reunião que teve ontem para tratar desse assunto. O que foi discutido? O que tem de novidade em relação a essa questão? Veja, algumas questões são muito importantes. Em primeiro lugar, nós já recebemos uma solicitação de cooperação internacional dos Estados Unidos, a qual eu não posso falar do conteúdo porque está subida, subida a sigilo. Claro. E o Brasil tem a firme posição, através do Estado da Justiça, de colaborar naquilo que for necessário com as autoridades policiais dos Estados Unidos ou de quaisquer outros países que, porventura, queiram investigar esses fatos. ou seja, nós daremos total colaboração e nos empenharemos para atender naquilo que for necessário à solicitação das autoridades policiais ou judiciárias de outros países. Agora, temos também a questão do que fazer no Brasil em relação a esses fatos. Evidentemente, nós só podemos investigar delitos que sejam tipificados pela legislação brasileira. Claro. se, no caso, e nós vamos estudar isto, houver, e é bem provável que tenha, delitos configurados perante a legislação brasileira, a Polícia Federal abrirá os devidos inquéritos e fará investigações rigorosas em relação a isso. É nessa perspectiva que eu já pedi, já solicitei à Polícia Federal que analisasse os fatos à luz da legislação brasileira, porque, como você bem disse, no episódio podem existir entidades privadas e aí fugir da competência, inclusive, da Polícia Federal em investigação, mas, à primeira vista, podem existir fatos que qualifiquem ilícitos. Nós vamos ter que, portanto, nos apropriar dos fatos para fazer uma análise para que nós possamos, então, ser configurada a ocorrência de indícios de ilícitos, fazer uma apuração através dos inquéritos policiais da Polícia Federal que, sem sombra de dúvida, serão abertos e, obviamente, ensejarão investigações aprofundadas sobre a questão. Ainda no dia de hoje, eu procuraria um contato com o Procurador-Geral da República para que nós possamos unificar um entendimento sobre esta questão, ou seja, para que nós possamos ter, mais uma vez, Polícia Federal e Ministério Público alinhados na análise da situação para verificar em que plano existe a necessidade e o dever de investigar e, ao se configurar isto, para que nós possamos ter investigações em absoluta profundidade e com a rapidez necessária. Eu acho que a sociedade brasileira exige que tudo seja colocado em pratos limpos e, portanto, a colaboração no Brasil será feita com outras autoridades e, em havendo indícios de prática de ilícitos perante a legislação brasileira e de órbita federal, nós agiremos com grande rigor, porque é interesse, repito, do Brasil que tudo se esclareça e que, se porventura alguém praticou atos ilícitos, que seja punido com bastante dureza nos termos da lei. O governo tem que essas investigações afetem de alguma forma ou atingem as obras ou questões relacionadas à Copa do Mundo? E se já tem algum inquérito aberto? Veja, em relação a inquéritos abertos, eu nunca posso comentar porque eles correm em sigilo. Mas eu posso dizer a você o seguinte, o governo brasileiro tem todo o interesse de apurar ilícitos venham de onde vierem. Essa é a posição clara da presidente da Rilmo Cef e a posição do Ministério da Justiça e a Polícia Federal, que, através dos tempos, tem se notabilizado nos últimos anos por uma postura absolutamente republicana, também o fará. Então, portanto, vamos ter clareza. Não importa onde ocorrer os ilícitos, se houver indício de ilícitos perante a legislação brasileira, não importando que tipo de contratos ou espécie de contratos ou pessoas envolvidas, a apuração será, sim, feita. Esta é a determinação governamental e é a determinação da lei que será cumprida pela Polícia Federal, como, tradicionalmente, já o faz. Não. A presidência Dilma chegou de viagem no México acho que tarde da noite ontem, eu devo, durante o dia de hoje, falar com ela. E ainda, durante o dia de hoje, eu devo manter contato com o Procurador Geral da República para que possamos combinar um entendimento e uma análise desses fatos e tomarmos, em nome do Estado brasileiro, as medidas que são necessárias para a elucidação dos fatos. Ministro, Vianney, aqui da TV Globo. Onde é que você está, que eu não estou achando? Aqui. Ah, está aqui? Estou magrinho, não é? Amagreceu muito, a perravena também. Ministro, o ministério já pediu esses documentos do governo norte-americano que sejare essa operação na Suíça? Veja, até o momento, nós recebemos uma solicitação dos Estados Unidos. Para que eu possa pedir a documentação, eu tenho que ter configurado a existência de ilícito que dê competência para as autoridades brasileiras instaurarem o inquérito e aí fazendo a solicitação. Então, a primeira etapa, neste momento, é analisar os fatos que estão disponíveis. Lembra um pouco o caso do Swiss Leaks. Não sei se vocês lembram disso. Ou seja, surgiu uma afirmação na imprensa internacional de que haveria, num banco suíço, depósitos de brasileiros, não sabíamos se esses depósitos eram legais ou legais. Fizemos uma primeira avaliação Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. Avaliamos que seria possível uma abertura de inquérito policial para apurar eventuais ilícitos e também de um procedimento na Receita Federal para isso. A Receita Federal, através do seu acordo fazendário, obteve já a listagem. Nós não podemos, aqui no Ministério da Justiça, utilizar esta listagem obtida pela Receita Federal, porque o acordo não permite a utilização para fins de investigação policial esta questão. Nós pedimos a colaboração com o governo francês, estive, inclusive, com o embaixador da França. O doutor Rodrigo Janot e o secretário nacional de Justiça foram à França para tratar desse problema e nós estamos aguardando a decisão do Poder Judiciário francês em relação à remessa dos documentos para o Brasil. A situação é análoga ao que nós temos hoje. Nós temos notícia pela imprensa e também por uma situação de colaboração solicitada de autoridades norte-americanas da ocorrência de ilícitos que podem se configurar como também crimes no Brasil. Eu não sei ainda se são crimes de competência da Polícia Federal ou crimes que extravasam a Polícia Federal e vão para a Polícia Comum porque há entidades privadas envolvidas e nós temos que analisar com cuidado para não agirmos de forma ilícita nesse caso. A Polícia Federal já começou a estudar o caso. Eu vou falar com o Procurador-Geral da República para que nós possamos fazer também uma análise semelhante ao que fizemos no caso Wikileaks. Se, porventura, houver base e indícios de que no âmbito federal existe a configuração de crimes, nós abriremos um inquérito policial e pediremos a colaboração para que os documentos de lá sejam remitidos para cá. Então, nós temos que vencer as etapas para que possamos ter uma situação e uma atuação segura nesse caso. Vocês chegaram a ser informados dessa operação do governo americano, da Polícia Americana ou da Justiça Americana na Suíça que envolveria brasileiros? A Polícia Federal, eu não posso entrar em aspectos da colaboração, mas a Polícia Federal já está colaborando com aquilo que foi solicitado no âmbito dos acordos existentes. em relação a pessoas, fatos, etc., nós estamos submetidos a sigilo. Pessoal, uma última pergunta. Jair, o Tom do Globo. Ministro, o que a Polícia vai analisar para decidir se abre ou não inquérito? Os indícios já não são suficientes? Analise-se os fatos e aí, se vê a luz da legislação brasileira, quais são os possíveis delitos que possam ter ocorrido? Há certos delitos que são investigáveis, digamos assim, pela Polícia Federal, há delitos que são investigáveis pelas polícias estaduais e há delitos que podem ser crimes em outros países e que não são crimes no Brasil. Claro, então nós temos que olhar, quando eu abro um inquérito, eu tenho que ter a justa causa para a abertura deste inquérito. Então, eu tenho que ter a tipificação do delito, a definição da competência da autoridade que investiga e, evidentemente, a partir daí, tomar as medidas corretas. Mas vai analisar, a Polícia vai analisar os documentos que os americanos mandaram ou vai analisar os documentos, ou parte dos documentos que já foram divulgados? A Polícia Federal analisará todos os fatos que estão disponíveis e que possam ser por ela analisados. Só muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.